De Roma, apresento a vocês Basílio, o filho do Imperador. Comandante Vitálio, parabéns por ter chegado a salvo. Se demorasse mais, perderia toda a diversão. Espero que a jornada não tenha sido árdua. Senhor, gostaria de... Chamarei os pretorianos. Guardas, prendam os malditos bretões. Alteza, devo protestar. Caso não saiba, meu irmão cômodo continua sumido. Pretendo descobrir o que esses selvagens fizeram. Nós, bretões, vivíamos em paz.